Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. Um homem de 55 anos foi preso na manhã desta terça-feira por estuprar a própria sobrinha. A vítima afirmou que o tio abusava dela desde quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Ele foi detido em casa no bairro São Jorge. E um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados hoje quer dar transparência aos cálculos de dívidas dos consumidores, determinando que as cobranças sejam informadas de forma mais detalhada com todos os acréscimos como juros e multas. E o Centro Cultural Casarão de Ideias inaugura nesta quarta-feira uma instalação poética inspirada em um poema do poeta amazonense Tiago de Mello. Aberto ao público de quarta a sábado, sem cobrança de bilheteria e segue até o dia 8 de agosto. Eu sou Sheila Monique do Portal Norte de Notícias.